Agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Diretamente do bairro do Jardim, estou aqui em frente à subestação da Enel, diante do vereador André da Autoescola, o vereador que tem um recado para a população de Juquitiba a respeito desse feito aqui. Vereador, bom dia, tudo bem? Bom dia, Guto. Bom dia, pessoal da vara sério. Então, Guto, a gente está aqui já para anunciar. Na verdade, desde a inauguração, a gente viu que o xerife mandou, o deputado Jorge Wilson mandou seu assessor representando ele aqui, que ele não pôde estar no dia, aqui da Enel, que é um projeto 100% do xerife, 100% republicanos, mais um projeto do xerife para a Juquitiba. É impressionante como o xerife manda projeto para a Juquitiba, não é, vereador? Aliás, a gente está numa rua aqui que foi pavimentada exatamente através de uma indicação do xerife, né? Exatamente, ia comentar agora, né? A gente está com o poço da Enel aqui, são dois caminhões, não são três como estão falando por aí, não é um projeto ou um requerimento de um outro vereador, é um requerimento vereador republicanos, que sou eu que estou representando aqui o xerife hoje, e inclusive essa rua aqui, né? Vem acalhar aqui a Enel com a rua pavimentada aqui, duas obras dos xerifes aqui no Jardim das Palmeiras. Podemos dizer então que essa subestação de Juquitiba é o pai da criança, você e o xerife do consumidor? Sim, com certeza, com toda certeza. Inclusive na última reunião que a gente teve, ele já tinha comentado com a gente que já estava aqui em reforma para vir os caminhões, para vir o pessoal para trabalhar, porque são muitas reclamações de queda de energia em Juquitiba, inclusive nos matos por falta de pó, dessas coisas. Como tinha que deslocar lá de Itapcirica, Tabuão para cá, para atender um socorro, alguma coisa, de um fio partido que está no chão, e essas reclamações vai toda para o xerife, né? Que é o xerife do consumidor, né? Vem acalhar. Então ele já estava com esse projeto aí, ele já tinha falado para a gente, já tinha cantado a bola, e só não pode vir na inauguração, mas mandou um representante aí. Ô André, se o deputado xerife do consumidor, ele é do seu partido e atende aos seus pedidos, por que que na hora que vai inaugurar alguma coisa que ele faz, aparece tanto vereador? Como sempre, né, Gusto? O pessoal gosta de surfar, pegar carona. Eu fui muito chamado de caronista lá no começo, lá quando o Ayrus atendia minhas solicitações, o pessoal começou a me chamar de caronista. Agora dá para ver realmente quem é caronista, quem fala sem saber, né? Porque teve uma reportagem, acho que alguma coisa aí que saiu na imprensa aí, de uma pessoa falando que aqui são três caminhões, que é do vereador tal, 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 e que fique claro que isso não é de vereador tal, tal, é uma solicitação minha, que o xerife já estava, na verdade, lá com isso na mão, já tramando isso para beneficiar Jukitiba, e veio acalhar aqui que o projeto deu certo e está dando um ok aqui, super certo. Tá certo então, portanto, está aí a fala do vereador André, mostrando que quem é o pai dessa subestação de Jukitiba da Enel é o xerife do consumidor, o deputado Jorge Wilson, e o vereador André da Alta Escola. O resto, galera, é caronista. Vereador, muito obrigado pelas informações. Tchau, tchau.